Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Oi pessoal, ainda estamos dentro do prazo para a inscrição do Enem 2018 e é importante que vocês fiquem atentos a tudo relacionado ao andamento das provas. Quem não tem direito à isenção precisa pagar a taxa de inscrição até o dia 23 de maio. Já quem quer fazer o pedido para atendimento pelo nome social tem entre 28 e 3 de junho. Para não perder nenhum detalhe sobre o Enem, leia o edital e continue nos acompanhando aqui nas redes sociais, no YouTube e no portal do MEC. Bons estudos! E aí Inem 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 Bons estudos! Inem